Música Eu vou contar pra voz de ser O caldo zero que se deu já fez um mês Foi uma enfrenta dos meus pecados Juro que nunca me vi tão atrapalhar O meu compadre Zeca Gomes Suatuna Mora pras bandas lá da Pavuna Pra festejar os anos da minha piada Me convidou pra comer umas feijoada Eu me vistei todo dia nova Lustrei as bocas e foi deitar Moiei o lencinho no cheiro Todo lampeio, toquei pra lá Mas pensando na feijoada Bem cedo só sumei foi coaiada Minha distraça foi ter tomado Um trago de cachaça Veio pra mesa o cardeirão Abarrotado e tem riva de feijão Foi nessa hora que então senti Uma dorzinha e umas borzinha vem aqui Mas eu que estava com uma fome desgraçada Meti a cara na tarde feijoada Mas porém quanto mais na boia eu ia entrando Mais o dinhanho da margita dor E apertando Aí começou A estragédia Perdi as prédias Não governei Desimpecei pro tintava Só fui parar Nem mesmo eu sei Oh, bem que data feijoada Não aproveitei mesmo nada O meu guinhão Só trouxe o cheiro Como recordação O meu guinhão Só 3